E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje nós veremos aqui como é que se faz filtros aqui no Excel para buscar rapidamente dados. Por exemplo, aqui eu tenho essa planilha aqui, com código CNPJ, tá vendo aqui as colunas? CPF, fantasia, razão social, cidade e estado de alguns clientes. Eu quero fazer filtro, quero saber clientes que começam com a letra tal, que moram na cidade tal, enfim, você pode ter os mais variados tipos de filtros que você queira fazer aí. E é isso, nós vamos ensinar o nosso vídeo aqui agora, como é que faz esse tipo de filtro rapidinho e ainda a sua planilha ficar com uma carinha mais bacana, mais apresentável. Vamos lá? Primeiro, o que eu gosto de fazer é tirar essa linha de grade aqui, então eu venho aqui em cima em Exibir, clico com o botão esquerdo do mouse em cima do menu Exibir e tiro aqui, desmarco essa opção chamada Linhas de Grade. Desmarquei. Pode ver aqui que vai sumir, tá vendo? Então eu pego aqui na minha primeira célula, que é a A1, dou um clique com o esquerdo do mouse e seguro. Seguro, arrasto até a última coluna aqui, que é estado, tá vendo? E daqui eu vou selecionando toda a área que eu desejo fazer essa busca, colocar esse filtro, entendeu? Essa nossa planilha aqui é uma planilha com 5 mil e poucos clientes, então ela é bem grande, vai demorar aqui uns segundinhos. Mas não se esqueça, é o que você estava procurando, gostou do vídeo, clique embaixo no curtir, se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações toda vez que saírem vídeos novos, porque a gente fala de vários temas. E com certeza algum deles será interessante e importante para você. Então não se esqueça, curta, se inscreva no canal e marque o sininho. Beleza pessoal, estamos terminando aqui o filtro, já estamos na linha 4 mil, chegando na 5 mil, creio que são 5 mil, 500, alguma coisinha. Está aqui, 5,576, tirando a linha do cabeçalho lá em cima. Beleza? Eu selecionei aqui tudo o que eu quero, está tudo selecionado, está vendo? Clicando com o esquerdo do mouse e arrastando. Subo lá em cima, lá em cima, está vendo? Está tudo selecionado o que eu quero. Eu venho aqui em cima, na opção do menu chamado inserir, clico com o esquerdo do mouse em inserir, está vendo? E venho aqui e clico em tabela, está vendo? Clico em tabela com o lado esquerdo do mouse e aqui me faz uma pergunta aqui, olha. Minha tabela tem cabeçalhos, ou uma pergunta, ou uma marcação aqui, eu tenho que marcar. Minha tabela tem cabeçalhos, eu deixo marcado, se o seu não tiver marcado, você tem que marcar. Por que? Minha tabela tem cabeçalhos. Code, CNPJ, CPF, fantasia, razão social, cidade e estado, são cabeçalhos da minha tabela. E eu clico com o esquerdo do mouse em ok. Pronto pessoal, eu fiz uma tabela. E aqui inclusive eu posso até formatá-la, trocar aqui a cor dela para várias cores que eu quiser. O que é interessante vocês saberem? Se eu clico aqui fora da tabela, eu cliquei fora da tabela, na parte branca aqui, some o menuzinho aqui em cima da tabela, está vendo aqui em cima que não tem mais o menu. Se eu clico em cima da tabela com o esquerdo do mouse, aparece aqui, olha, design da tabela. Clico fora, some aqui, olha, em cima, volta. Então se eu quero mexer na tabela, eu clico aqui em cima com o esquerdo do mouse em design da tabela e escolho aqui uma das opções. Então eu posso deixá-la de várias formas, olha, está vendo? Passando o mouse em cima, você vai tendo os vários tipos de formatações que você tem disponível aqui no Excel. E escolhe aquela que mais te agrada. Eu vou escolher qualquer uma aqui só para a gente terminar o vídeo. Escolher essa aqui. Então aqui eu vou aplicar os filtros, pessoal. Por exemplo, eu quero estar aqui em fantasia, eu clico na setinha para baixo, eu quero saber clientes. Aqui, olha, na opçãozinha pesquisa, clientes que tem o nome Roger, então eu escrevo aqui Roger, ele traz para mim todos os clientes que na composição do nome, aqui nessa coluna fantasia, tem o nome Roger. Se eu desmarcar aqui, olha, com o clique do mouse esquerdo, essa opção aqui, olha, selecionar todos os resultados e marcar de novo e der um ok, ele fixa esse filtro que eu quero. Aqui estão todos os clientes que tem o nome Roger. E aqui, olha, as várias cidades dele. Eu vou procurar aqui Roger em Aquidauana, é uma cidade do Mato Grosso do Sul. Clico também na setinha para baixo aqui, olha, e venho aqui e clico no campinho pesquisar. Escrevo aqui, pode ver que conforme eu vou digitando, ele já vai aplicando o filtro. Eu clico de novo aqui no selecionar todos, ele desmarca tudo, aí clico de novo e marca ali, olha, o Aquidauana e dou ok. Então aqui está o filtro que eu queria, olha, existem dois Rogers na cidade de Aquidauana, no estado do Mato Grosso do Sul. Beleza? Ah, eu quero limpar o filtro. Clica aqui na setinha para baixo e tem essa opção aqui, olha, opa, eu cliquei no estado. No estado não tem o filtro, eu vou clicar aqui na cidade, olha, eu clico nessa opção aqui, olha, limpar filtro de cidade. Cliquei em limpar, ele limpou o filtro da cidade, continuou o filtro Roger lá. Eu vou limpar o filtro Roger, clico aqui na setinha para baixo e clico aqui, olha, limpar filtro de fantasia. Aí volta todos os clientes cadastrados aqui. Ah, busca número também, pessoal, aqui, olha, CPF. Eu clico na setinha para baixo e vou aqui em pesquisar e vou colocar aqui, olha, 989. Pode ver que conforme eu vou digitando ele já vai filtrando, está vendo, olha, marco aqui, olha, desmarco e marco de novo. E dou um ok. Trouxe todos os CPFs que tem, CPFs aqui são fictícios, tá, pessoal? Todos os CPFs que tem o 989 no conteúdo. Beleza, pessoal? Mais um vídeo nosso aí, rápido, curto, objetivo, mostra filtro, coisa que facilita muito no dia a dia para vocês. Não se esqueça, curta, se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Tchau.